Cientista, ó Aqui é a praça principal, central de Praga, ó Aqui é a torre do relógio Ó, aqui é a praça Tá vendo? Prazerito tá ali, ó Isso é um prédio bonito, um prédio interessante E tem uma estátua aqui no centro É um monumento aqui no centro da praça E aqui Wanda Aqui, ó Faltou filmar a Thaís, ó Agora a música parou Fica aí no meio E eu tô aqui, ó Um frizz danado, ó Olha lá a pinta dele Tá de boné Ainda tá de capuz Tá todos no casacalho E olha, eles vão tocar de novo Chegamos, né? Se não vai ficar mais grande E aí Tchau.